De volta com o Baiano Ação, 6 horas 45 minutos e olha hoje a Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, realiza no auditório Pedro Milton, na sede do Orvalino Cabe, o Seminário Internacional de Educação e Direitos Humanos. É um seminário em comemoração ao aniversário de 117 anos dessa pasta. A programação conta com palestras, apresentação do coral Cidadania e intervenções artísticas. A comemoração desses 117 anos é uma reflexão das garantias fundamentais dos direitos humanos aqui na Bahia e, acima de tudo, fortalece o objetivo da Secretaria de priorizar, de efetivar os direitos da população historicamente excluída. Parabéns a todos que fazem parte desta instituição. E é também para garantir a dignidade humana, o direito das pessoas, que foi inaugurada a base comunitária do bairro de Itinga, em Lauro de Freitas. Essa unidade é a primeira a ser instalada na região metropolitana. Sobre este assunto, a gente fala agora com o repórter Vinícius Cunha. Ele tem informações ao vivo. Olá, Vinícius, bom dia. Quantos policiais vão atuar nesta nova base? Bom dia, Jéssica Senra. Bom dia a todos os amigos do Bahia Noir. 120 policiais militares e 5 viaturas vão dar apoio ao trabalho realizado no local. A nova base comunitária de segurança, a cesta do Estado, vai contar ainda com as câmeras de circuito de monitoramento do município. O objetivo é reduzir os índices de criminalidade. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, os resultados com as bases comunitárias de segurança já implantadas têm sido positivos. No Calabar, por exemplo, a redução da criminalidade foi de 90%. No Nordeste de Amaralina, os índices de violência caíram pela metade. Em Itinga, a base foi recebida com festa e samba de roda realizada por um grupo de crianças. Crianças estas, Jéssica, que esperam crescer no bairro onde moram com segurança, não é mesmo? Exatamente, Vinícius. Obrigada, viu, pelas informações. Pois é, em Itinga o bicho pega, viu? Então, que venha essa base comunitária e que ajude as pessoas, como o Vinícius falou, e as crianças a viverem e a crescerem com segurança. 6h47, eleições 2012. Vamos ver a agenda dos candidatos a prefeito de Salvador para esta quinta-feira. O candidato Hamilton Assis, da coligação Frente Capital da Resistência, faz panfletagem no polo petroquímico em Camassari e depois dá entrevista a um portal de notícia. Em seguida, participa de panfletagem na Praça da Piedade e no Relógio de São Pedro. À tarde, se reúne com professores da rede municipal, no bairro de Vila Canária. O candidato Rogério da Luz, do PRTB, pela manhã e à tarde, grava programa eleitoral. À noite, participa de evento em um restaurante no Pelourinho. O candidato Assemi Neto, da coligação É Hora de Defender Salvador, toma café da manhã com representantes da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, no Estiep, e faz caminhada no bairro da Caixa d'Água. À tarde, almoça com candidatos a vereador e depois tem encontro com estudantes de uma faculdade. À noite, se reúne com moradores do Vale dos Rios e do Conjunto dos Bancários. Pela manhã, o candidato da coligação Todos Juntos por Salvador, Nelson Pelegrino, vai a um evento religioso e depois da entrevista à Rádio Sociedade. Em seguida, participa de uma caminhada no bairro de Sete de Abril. À tarde, faz outra caminhada no Pelourinho. À noite, participa do lançamento do programa da Juventude. O candidato Márcio Marinho, da coligação Salvador, encontra seu caminho, participa do aniversário de 117 anos da Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos da Bahia, e dá entrevista à emissora de rádio. Meio-dia, será entrevistado numa emissora de TV e, à tarde, se reúne com o núcleo da campanha. Pela manhã, o candidato Mário Kertz, da coligação Salvador, tem jeito, se reúne com colaboradores do programa de governo e depois visita a instituição beneficente Conceição Macedo, em Pernambuéis. À tarde, grava programa eleitoral. Olha, a casa daquele senhor que matou a neta de consideração no município de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, foi incendiada por vizinhos e familiares da vítima ontem. Essa ação aconteceu depois que a polícia deixou o local onde foi removido o corpo de Juliana Conceição Avelino, no bairro do Caj. E a garota de apenas 16 anos foi morta apaulada por este homem que ela conhecia desde criança. Ontem, a polícia esteve lá, um local de difícil acesso para fazer a perícia, para resgatar o corpo desta adolescente. Temos as imagens aí desse resgate, olha aí. A polícia tentando chegar, o acusado Eide Ferreira de Souza, de 49 anos, foi levado até lá. Ele está aí no fundo desse camburão para ajudar na localização, dá detalhes do crime que aconteceu na última quarta-feira dentro do sítio dele. Olha aí. Ele chega, mostra o local, o pessoal do corpo de bombeiros vai começar a cavar. Ele deixou o corpo, enterrou o corpo dentro de uma fossa, dentro de uma fossa do sítio, minha gente. Uma crueldade sem tamanho, matar essa garota apauladas. Ele chegou a amarrar o pescoço dela com uma corda, botou uma pedra e jogou na fossa, não sei se o corpo afundar. Olha aí, um pedaço de pau que foi encontrado pela perícia. Eles fizeram também buscas pelo local para tentar encontrar elementos, a arma do crime. Ele falou que deu uma pauada nela, então aquele pedaço de pau pode ter estado envolvido no crime. Olha aí. Ele mostra como é que foi, com o que é que ele fez. E vai orientando também o trabalho da perícia, do corpo de bombeiros para fazer o resgate desse corpo. Eles tinham medo de que a terra cedesse. Inclusive, por isso, esse resgate ficou para ser feito durante a manhã de ontem, não na noite de terça-feira, quando a polícia descobriu que o corpo estava nessa fossa. Então, por questões de segurança, foi feito ontem pela manhã, com o dia claro. Olha aí o trabalho do corpo de bombeiros para fazer o resgate. Uma corda precisou ser usada, amarrada ao corpo da menina, para puxar. A gente, obviamente, não vai mostrar essa imagem para vocês, mas é uma imagem muito triste, muito dolorosa, viu? O corpo foi elevado, muita gente acompanhando, os vizinhos chocados com a situação. E na hora que ele sai, olha aí. Olha aí a saída dele. Olha a revolta da população. Ele aí sendo escoltado aos gritos de assassino. Embora ele seja ainda acusado, ainda não foi condenado, mas como confessou o crime, as pessoas não perdoam, não. E aí, nessa hora, a população não quer saber o termo técnico, o termo correto, politicamente correto para se falar, não. O pessoal está revoltado. Menina de 16 anos foi morta, jogada ao corpo numa fossa. Então, chega o homem, olha, é a reação das pessoas, é natural. Porque podia ter sido qualquer uma dessas pessoas aí, não podia? Um homem que vivia com a avó da garota, que viu essa menina nascer. Olha aí, a saída dele. A população revoltada. A população tão revoltada que quando a polícia saiu, tocaram fogo na casa. Destruíram tudo. E a gente sabe o que não deve fazer. E queriam linchar ele, inclusive. Se ele não tivesse escoltado, o pessoal ia tentar linchar ele. Tamanho era a revolta. Agora veja a frieza desse homem. A tia da vítima conversou com a nossa equipe de reportagem e disse que depois de esconder o corpo, ele ainda se juntou com os parentes para buscar pela jovem. Os parentes, inclusive, estiveram aqui no balanço geral com Raimundo Varela, procurando, achando que ela tinha sido sequestrada, porque foi a história que ele contou. Olha aí, ele sendo escoltado e levado até a delegacia. A população é revoltada com essa situação. Vamos ouvir o que a tia da vítima falou sobre a participação dele, o que ele contou para a família depois que a menina desapareceu. Quinta-feira saiu todo mundo para procurar o corpo. Ele é o assassino do lado da mãe, do pai, da esposa, ex-esposa que não vai mais querer. E ele não confessou. E a gente perguntava uma coisa e outra. Ele só metia um cara de moto vermelha, a família toda tarde de moto vermelha. E ia pensar que era ele? Ele disse o que para a família? Ele ligou, ela chegou aqui e disse que foi uma hora da tarde. Aí ligou para a família, quatro horas da tarde, que um cara de moto vermelha entrou chamando ela. Ela botou ele na frente, olha que mentalidade dele. Botou ele e ela na frente e depois montou na moto e mandou ele votar. Ele falou assim, volte, viu, coroa, que você não viu nada. Você, como parente, já pensou o que? Que era ele? Aí a gente ficou procurando tudo, cara, moto vermelha. Aí eu saí de onde eu moro, vim aqui atrás de motoqueiro que não tinha nada a ver, gente. O que poderia acontecer de um motoqueiro, um par de família que não tinha nada a ver? Envolver outra menina que não tinha nada a ver, a família foi atrás da menina. Graças a Deus que teve a mãe dela, sempre gente com calma, no vacino, 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 vacino. 16h55, o doutor Jacinto Alberto, que investiga o caso, o delegado, contou como percebeu que ele era o culpado pela morte da neta de consideração. Vamos ouvir. Nós começamos a intensificar esse trabalho, ouvindo familiares, ouvindo amigas, pessoas mais próximas, e tivemos o cuidado de, já que ele era a única pessoa que estava no local, no palco do cenário do crime, de colocar policiais para fazer um rodízio com ele. O policial levava um determinado período conversando com ele, anotava o que ele estava falando e saía. Eu dava um descanso a ele, depois de algum tempo eu botava mais dois policiais. Os policiais vinham e começavam a conversar com ele, a entrevistar, e colhendo essas informações. E no final do dia nós reunimos para avaliar o que é que ele estava contando a cada um desses grupos, a cada dupla dessas de policiais. E vimos que o número de contradições era muito grande. E começamos a fechar o cerco. E ele, ao se ver acuado, ele não teve outra alternativa, se não confessar a autoria do crime e trazer a polícia aqui até o local onde ele ocultou, que foi a fossa aqui do próprio sítio onde ele residia. Nós estamos buscando agora a motivação. Ele alega que a adolescente, que a jovem, vinha estorquindo ele. Ora, alguém para estorquir outro, é preciso que saiba de alguma coisa muito grave dele para estar estorquindo ele. E é isso que nós queremos saber. Agora, buscar essa motivação. Ele vai ter que explicar por que que ela foi jogada dentro da fossa despida. quer dizer, viu ela nascer e nem isso freou essa índole criminosa dele, freou esse desejo sexual dele. Ele mata de forma covarde, cruel, oculta seu corpo dentro de uma fossa. Pois é. A gente vai acompanhar agora o relato dele. O acusado falou com a imprensa. Agora observe que em nenhum momento ele demonstra arrependimento. Pode estar arrependido, mas no que ele fala não dá para notar. Ele disse que estava sendo chantageado por esta menina. Vamos ouvir. Eu vou ouvir. Eu vou ouvir. Obrigado.